A Marinha do Brasil vem atuando desde o início do aparecimento das manchas de óleo no litoral nordestino, no dia 2 de setembro, com ações de monitoramento e redução de danos. Um balanço dessa atuação foi feito ontem em Pernambuco. Até o momento, já foram coletados mais de 500 toneladas de resíduos das praias do Nordeste. As investigações para descobrir a origem do incidente continuam, mas a Marinha já sabe que o material não é produzido no Brasil. Ele não é um óleo que é originado no Brasil. Ele não é um óleo que foi produzido ou extraído das nossas plataformas de tecnologia. É um óleo que veio estrangido. E eu tenho, efetivamente, essa é uma certeza que nós temos que esse óleo não foi nem produzido nem comercializado no Brasil.